Olá, boa tarde. Somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado, tá? Estamos no nosso 11º ano já. Aqui é uma antena de GPS ativa, tá? De 30 dBs. Conector N fêmea. Robusta, tá? Prova de chuva aí. Aqui vai um grampo, né? Pra você fixar ela no máximo de 3 quartos ou diretamente uma parede aqui, tá bom? Uma antena com 30 dB de ganho. Opera com as tecnologias Beidou, Clonas, Galileu, né? E o GPS. Produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil, tá bom? A caixa aqui é sobre encomenda pra nossa empresa aqui. E é isso aí. Muito obrigado, um abraço.